Vou mostrar aqui para vocês Esses cachorrinhos aqui Primeiro o caramelo aqui Assistiu o culto, eles não querem Agora a ração Né, caramelo? Hum Não é só o caramelo não Tem o pretinho aqui também Olha, isso aqui ainda é folgado Fica deitado no tapete Assistiu o culto Que é bom, né, bonitão? Você não quer Agora a ração, né? Só o alimento material, espiritual Hahahaha